Olá pessoal, olha que visita linda nós recebemos hoje aqui na sede do governo de São Paulo. A Cufa, central única de favelas. Toda a direção da Cufa está aqui. E o Zezé, o preto Zezé, está aqui também. Estabelecemos uma plataforma, uma pauta comum de apoio a quem mais precisa. Aqueles que vivem em comunidades, aqueles que representam, infelizmente, a faixa mais triste do Brasil. Os que estão empobrecidos, os que estão sem emprego, os que estão em estado de pobreza ou extrema pobreza. O Zezé, a partir de hoje aqui, temos uma pauta em comum. Temos várias, né, governador? Fechamos o Museu das Favelas para garantir a memória, a história e as potências das favelas. Estamos fechando um projeto de empregabilidade para jovens. Empoderamento com essa mulherada fantástica que está aqui com a gente. Taça das Favelas, Heliópolis, Parque Santo Antônio, ou seja, Favelas. Alimento Solidário. Alimento Solidário. Gente, tem tanta coisa que a gente saiu daqui. Governador, só tenho que agradecer o carinho e a atenção que sempre nos recebe aqui. Nunca nos pediu nada em troca. Você sabe que a Cufa não participa de processos eleitorais, de eleição. Mas respeita que nós construímos uma agenda pública. E feliz em contato, você compreende, acolhe e empodere essa agenda. Obrigado. Obrigado, Zezé. E gestor parceiro da Cufa. Obrigado, Zezé. E aqui a agenda é a agenda do povo. Vale.